...importantes de empresas que movimentam a nossa economia local. A principal ferramenta utilizada neste encontro com os grandes empresários do Estado de Santa Catarina foi o diálogo e o ambiente da noite desta quinta-feira proporcionou esse espaço para a troca de ideias. O C-Next Level foi um evento criado para a network, isso é muito importante. Hoje, todo o C-Level, que a gente chama, que são níveis de diretores dentro de empresa, são muito carentes de trocar ideia com os mesmos tipos de pessoas que estão enfrentando os mesmos desafios. Então, esse evento aqui, o intuito dele é trazer para dentro essas pessoas, a gente trocar essa ideia, fazer esse network e abrir o coração, de fato, para falar das dificuldades do dia a dia. A primeira edição do C-Next Level, que em português significa empresários em outro nível, contou com três marcas na organização, a produtora audiovisual Rockset, a ROE Contabilidade e a EQI Investimentos. Muito importante aqui para o empresariado começar esses nossos encontros aqui falando do mercado tributário, que eu acho que é o tema do momento. E a gente quer fazer ainda outras edições, você que não veio ainda, participe da próxima, que a gente vai começar a falar cada vez mais de gestão, a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de marketing. Durante o evento, três termas nortearam esta conversa. Reforma tributária, comunicação corporativa 4.0 e estilo de governança. Assuntos considerados indispensáveis para o desenvolvimento da alta performance na gestão de negócios. Cerca de 80 pessoas, entre executivos e empresários, assistiram as palestras realizadas no auditório do Brava Mall em Itajaí. Uma delas, mediada pelo José Vailati. O tema que nós iremos falar é impactos da reforma tributária. Nós estaremos falando com o empresário da região e a reforma tributária é algo que vai impactar diretamente os negócios das empresas como um todo. E apesar de a reforma tributária estar sendo discutida no Congresso ainda, nesse momento, a realidade é que ela vai acontecer, vai ser aprovada e a previsão já em 2026 já entrar em vigor. Eu vejo que é uma decisão empresarial importante, é um passo importante que a organização pode dar, no sentido de criar conselho de administração deliberativo, de ter visibilidade nos seus números e dar, num certo ponto, uma satisfação a todos os seus stakeholders. O Cenext Level deve ser realizado em outras edições e os planos já estão sendo feitos. Já estou esperando as próximas edições. E aí